Zinho! Oh, eu vi que tava mó alto o jogo. Calma aí. Eu tava vendo a gravação de ontem. Tava mó alto. Até dormir 5, exatamente. O que que eu fiz mesmo? Eu peguei o... Peguei o... O colar, né? Caralho. Meu Deus. Calma aí, amigo. Boa, rei. Boa. Sai daqui. Sai. Sai. Onde é que eu vou? Ih, tem um baú ali. Putz. Eu bem precisava de uma pena, hein? Ah, bacana. Eu vim aqui pra nada. Dá pra subir mais? Ah, caralho. Caralho. Mano, essa porra é um labirinto? Pula aí. Vai. Pula, pula. Caralho, não é pulou. Será que ele pulou mesmo? Sai daí. Sai. Pode tirar férias, velho? Não. Você não pode tirar férias porque eu não tô de férias. ребela tiverolos. Sai. Hin, hin, hin. Talvez ele. Spam, pum, pum. Feliz. Fam. boa olha aí e aí o rei tos safado o rei tos será que aqui tem pena pena de urubu, pena de galinha porra velho, não quer vou ficar apertando R1 mano, esse jogo tá muito alto calma aí nossa, tá muito alto velho mano, tá 3% no mixer e o bagulho tá pegando a metade do meu pau eu vou coisar isso aqui coisar se fosse rápido boa, cadê eu aqui? caralho, 700, ai nossa só caralho boa, só falta esse aqui a medula não precisa né será que dá pra upar tudo até o final? será que dá? será? ai eu acho que é esse se eu matar todo mundo e achar os baús pô as vezes dá mesmo agora eu tenho que ir lá no vermelho meu nossa pensei que eu ia cair Desculpa Porra, velho Pra que essa mudança, de repente, da câmera? Imagina se eu caio ali Eu tenho o que pra cá? Não Pra onde eu tenho que ir agora? Eu tenho que Derrubar isso Por que que tem bicho aqui embaixo? Nossa, tem um bicho aqui, bicha Caralho Mano, eu acho que eu voltei tudo de imbecil Eu não sei onde tá o outro O outro colar, mano Por que, ó? Porque ontem, depois que eu fiz isso Daí eu salvei o jogo Mostrou Isso aqui Mostrou isso aqui Mostrou essa escada Mostrou uma escada caindo lá também Tá ligado? Zzzz Salva Pelo menos agora não tem mais bicho pra me atrapalhar Sai, sai, sai Sai O que que tem aqui? Ah, foda-se Mano, eu tô muito perdido Boa, só faltam duas penas agora Que pena Brasil Meu Deus Caralho, eu mordi No dente Aí, ó Agora sim Caralho Caralho Nossa, velho O ruim é que ele não desce Zzzz Assim com a espada, sabe Demora pra caralho Demora pra um grande caralho Se foder Se foder Se foder Bora Bora, Kratos Oh, caralho Será que vai ter bicho? Vai nascer bicho aqui? Não Vai nascer uns bicho Ainda é tanta gonorréia Quando eu pulo disso Vá se foder É, Kratos Aí, aí Caralho Nasceu de novo Nossa, nem Velho, ele não me atirou Porque eu tirei a câmera dele Velho Boa, jogo Eu gostei Sobe aí Sobe aí, Kratos Sobe aí, Kratos Sobe aí, Kratos Vixe Ai, eu odeio tanto essa parte Velho Nossa, deu certo De primeira De prima Boa, boa Só falta mais um Só falta mais um Ficou completinho Velho Nossa, que fácil Foi esse Teve nem bicho Kickboxer Nossa, ainda tava ativado Velho Imagina se eu caísse ali Teria que fazer de novo Olha esses Saudados, mano Todos mortos Foda Todo mundo é igualzinho, né O Kratos é o único Diferentão, né Tem que ser o Diferentão, mano Tem que ser Tem que ser o Diferentão O que que é isso? Ih Ai Que susto Filha da puta Nossa senhora Eu não tava esperando Não mesmo Seu lixo Porra Porra Meu Deus Velho Nenhum Os bichos É Tsunado Caralho Caralho Porra Meu Deus Velho Caralho Eu adoro esse barulho Acabou? Acabou? Acabou porra nenhuma Vai tomar nesse teu cu Caralho Morre aí Bosta Sai 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 Merda Morreu Não consegui pegar Não consegui pegá-lo A espada A espada mais afiada do planeta Mano Não é possível Acabou agora Acabou agora? Não é possível Acabou agora? Amém Eu tenho que descer Eu tenho que descer? Eu tenho que descer Salva Mas tem bicho aqui em cima Não tem bicho aqui em cima Tem um monstro bugado Em algum lugar Caralho Eu 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 Aí, boa! Finalmente o Progressão. Ih, será que aquela ali é a pena? É a última pena? Será? Que pena! Caralho, quase me matastei. Quase me matei. Que pena, caralho! Não era. Miséra. Boa! Caticine. Mamelo dele. O que é isso? Memórias do que ele fez no nome de Ares. Memórias do que ele se tornou um servidor do de guerra. Um beijo que sua humanidade roubou. E se rebrou apenas com a vontade de matar. Ninguém estava seguro. Os armazes derrotaram antes de Kratos. E os soldados que o seguem no caminho de conquista. Todos no nome de seu mestre. Os que ofereceram resistência de qualquer tipo. Nós lidamos com isso rapidamente. Eles construíam esse templo para oferecer orações a Athena. Essa vila toda está em frente ao Lord Ares. Euris! 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 Ah, Kratos, os perigos no templo são maiores do que você conhece, mas a previsão da Oraclidade caiu em olhos mortos, a sua ambição não seria deniada, tudo que o oposto lhe faria. Caralho. O meme. Foda, né, Kratos? Foda, né, Kratos? Foda, né? Caralho. Caralho. Um homem. Euris. Ô, caralho. Mano, deixa... Ah, velho, não é possível. Caralho. Deixa eu macetar. Ah, mano. Nossa, derrubei o puto. Aí, boa. Vixi. Euris. Morri. Eita. Oxi. Nem fodendo. Nem fodendo. Quase eu morri de novo. No mesmo lugar. Pelo amor de Deus, pega, Brasil. Obrigado. Porra. Euris. Tem uma pena aqui? Uma pena? Não tem. Aqui tem uma pena. Aqui tem uma pena. Que pariu. de novo. Não tem uma pena. Aí Nossa, a parte desse jogo aqui é chatinha, viu? Vou te falar, viu? Vou bem te falar Pia da puta Nossa, tomou Olha, o que é que tá batendo batedeira aí, mano? Jesus Tem que parar, né? Ah, os cachorros Cachorro não, velho Seu arrombado Euris Euris Agora, só esse cofre Esse cofre do caralho Caralho, velho Finalmente Porra Me dá Pena, pena, pena Pena, última pena Boa, caralho Stick in o cap Stick in o cap Porra É isso Tô full Eu consegui deixar isso aqui full, mano Não sei com que milagre que eu pulei todos os Todos os baús que eu tinha que pular, eu acho Aparentemente não todos, né? Euris Euris Ah, agora vai nascer os puto What the fuck? Nossa Nem pensa tiozinho Ninguém Sai daqui Ninguém Meu Deus Nossa pegou isso Tava lá na Narnia Ah merda Eu queria matar ele na bolinha Mano, eu tô tão forte Nem tem graça as coisas Ai, é o rixo Euris, Euris Oi? Oi Agora não preciso de mais nada Não preciso procurar mais nada Que eu tô fujo Tô fujo Tô fujo Não bateria Salva aí Que eu sei que quando morre Dá muita merda Salva essa porra Não que eu vá morrer, né? Mas, enfim Por precaução, às vezes é bom Pois é Me dá essa cabeça Me dá Me dá a cabeça Me dá a cabeça Caralho, o olho do Coitus é verde? Tá verde Grosso, estúpido Caralho, o cabelinho dele Que da hora Também que tinha um negócio Pra apertar X aqui A história O Note diz Tentaram me parar Eu acho Ela disse pros deuses Que era tolos Que eu era um tolo Talvez eu esteja certa Foda-se Nossa, era um PNG? Meu Deus Era um PNG mesmo Eu gosto disso aqui Ixi, morreu Morri, morri Morri Euris Pula daí, menino Você cai no ângulo de 90 graus E não consegue pular daí Ixi Ai, ai Ai, ai Caralho, olha os deuses do Olimpo Ai, ai, mas é óbvio Sai daqui Sai daqui, não me atrapalha não Filha da puta Meu Deus Meu Deus, velho Nossa, a parte é chata até no normal Meu Deus, velho O que tá se azarpiando o caralho? Ora? Foda-se Nossa senhora Tomou flechada dos amigos ainda Burras Nossa, ela me pegou ali Nossa, se não é aqui que eu farmo o orbe Meu Deus do céu Caralho, não acaba não Meu Deus, não acaba essas arpias nunca na minha vida Ai Acabou, acho que agora acabou, né Sim Glórias, aleluias Caralho Que parte chata, viu O poder pra matar um Deus Caralho Kratos Kratos, sua meta está no final Você é o primeiro morto A qualquer hora de chegar Pandora's box Ainda há tempo para salvar a Atenas Você deve trazer a box A minha cidade E usá-la para matar Ares Volve-se à Atenas, Kratos Volve-se e salvar a minha cidade Ah, fuck Tá bom A menina apareceu no holograma Numa caixa Enfim Até o coitor ficou assustado Nossa Senhora, essa caixa Puta que pariu Meu Deus Beleza Nossa Senhora Fica pra empurrar Caralho Nossa, muito longe Mesmo Olha só aquelas pedras lá agora Opa Opa Ela não vai viver muito tempo para ver que ela se abençoe. Eu vou ver com isso. Bom dia, Spartan. Você irá morrer nas profundas de Hades por toda a eternidade. Quando a vida começou a deixar Kratos, seus pensamentos voltaram para aquela noite morta. Mesmo na morte, as lembranças e as visões não iriam. Como ele poderia esquecer? O sangue do sangue da própria família. Um esforço cruel, que foi manifestado pelo guarda da guerra. Minha esposa... Minha filha... Como... eles foram mortos em Sparta. Você está sendo tudo que eu esperava que você fosse, Kratos. Agora, com sua esposa e filha morta, nada vai te levar. Você vai se tornar mais forte. Você vai se tornar a morte. a morte em sua própria vida. Mas, quando as flãs consumam o templo, Kratos percebeu que seu verdadeiro inimigo era o Deus que a vez salvou sua vida. O mesmo Deus que agora tomou tudo de ele. Ares! 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 Que eu sou orgulhosa de mim mesmo. Ele é forte para levar até o mais forte morto para o seu lugar eterno, mas Kratos ainda não tinha intenção de restar, ele queria viver, para voltar à Terra e completar sua questão. Deixe-se, fã! Você não vai me derrubar para esse rio morto? Há uma tarefa que me deixou por cima. Eu não vou ver se completar. Você de novo? Não! E aí sim, já da família dele, da filha e da mulher dele, agora está presa na pele dele para sempre. Tchau, tchau!